É aqui que eu vi o barulho do choro, dentro dessa casa aqui ó, dentro da igreja aí ó, igreja, tá ouvindo? Mano, mas como tá vindo o choro aí dentro? Liga todas as câmeras mano, tá ligado, tá ligado já, Pô, mas tu acha que essa igreja tá abandonada filhinho? Sim, não tá abandonada, parou de chorar? Deve tá no meio ali ó, viu? Olá! Tem alguém aí? É, eu ouvi o barulho do choro, você ouviu? Eu ouvi mano. Eu ouvi uma volta lá para o outro lado pra uma ideia. Isso é estranho mano. Eu nem ia gravar esse lugar aqui não, fi. Mas é o barulho do choro? Você viu, na hora que a gente passou o carro aqui na avenida, o choro tava alto mano. Bota alto nisso. Olá! Vamos ver aqui por dentro? Aqui tá aberto. Tem alguém aí? O choro parou. Mas estranho mano. Mas parecia a voz da mulher, não parecia? Sim. Vamos entrar lá dentro. Vamos entrar lá dentro. Oi. Tem uma mulher lá no fundo. Meu Deus do céu, olha isso véi. Tá chorando. Não, não tá chorando não. Tá sentada lá ó. Olá! É ela que tava chorando lá na rua. Aconteceu alguma coisa aí senhora? Tem alguém que tá fazendo maldade pra senhora? Você tá vendo? É uma mulher não é? O que é que você tá fazendo aqui nessa igreja aqui abandonada? Tá. Sabe que tá com depressão? Não, rapaz. É porque querendo... É um monte de fazenda, né? E nunca tem igreja próxima. Será que aqui não vai lavar a culpa, né? Assusto? Assusto? Tá limpa aí? Tá. Acho que é um largado que correu no meio das folhas. Vamos entrar aí dentro pra vento. Seu companhia dela correu assim, cara. Foi velado aí. Ô moça! Por que tá chorando? Fala com a gente. Se eu tiver precisando de ajuda, a gente vai te ajudar. Será que ela tá sofrendo, mano? Olha aqui. Deus me liberta da depressão. Ô. Ô moça, a gente tava passando aqui na estrada aqui, ó. A gente viu só... só choro. Alguém te bateu? Alguém deixou você aqui? Ué... Estranho, cara. Mas veio. Ela tá chorando, né? Na igreja, filho. Algum parente seu foi velado aqui nesse local? Como velado, filho? A casa da igreja nem existe mais. Mas na época, filho, vai que foi velado aqui. Que igreja que velava a culpa também. Certeza, filho. Isso aí tá... Opa. Você pode falar seu nome? Ó, se quiser que a gente vai embora, vai embora. Aí não tem como não ajudar a senhora, não. Quer que a gente chama a polícia pra estar te ajudando? E aí? Isso aqui não vai ajudar? Você não aceita um copo d'água? Tá estranho, velho. E é só chegando mais perto pra ver, velho. Chegando mais perto. Vamos lá? Ó moça, a gente vai chegar um pouco perto. Mas não se sinta ameaçada não, tá? Não vai fazer nada. A gente não tá com nada aqui, tá bom? Você pode falar o que aconteceu com a senhora? Com a senhorita? Nossa. O que foi que foi quebrado? Você mora aqui por perto? Ô, nojento. Qual é a porta? Qual é a porta, mano? Tá mexendo sozinho. Estranho? Estranho? Não, corre não, gente. Corre não. Foi isso, mano? Não, não tenha medo, não. Ô moça. Será que você tá fazendo ritual aqui na pessoa que tava chorando, chamando a nossa atenção? Não sei. Ai, cara, vai cair. Cadê ela? Olha o barulho de choro. Tá aqui, tá vindo aqui pra trás. Aqui ela não tá. Ô, como é que ela sumiu assim, mano? Será que ela correu pro mato? Olha ali embaixo. O quê? O quê? Mas não dá tempo dela ir ter lá, né? Acho que não. O gringo. Que susto, cara. De um espírito? A porta foi assim, ó. Sozinha. Sozinha. E ela tava longe. Ela tava longe da porta. Não tem problema ela ter fechado a porta. Eu sou Wilson. De nada, velho. A gente tem que ir lá. Naquela casinha lá, ó. Aconteceu. Alguém quebrou alguma coisa. Tem coisa dentro, né, Inglaterra? Tem coisa dentro da Inglaterra? A porta! A porta! Você entrou aqui dentro? Eu entrei aí ouvindo. Oi! Olha o banheiro aqui, ó. Ó, tem um banheiro ali, ó. Foi. Alguém fechou a porta O que essa mulher quer, véi? Não sei Mano, tem coisa errada, não quer ajuda não É outra coisa Será que é algum espírito de alguma pessoa que já foi velada aqui nessa igreja Que tá assombrando aqui? Ou ela foi enterrada aqui Porque ultimamente ele esterrava com pessoas na igreja, né? Caramba! Eu vi, eu filmei tudo Eu também vi Tá gravado Quem é você, menina? Mano, tá estranho isso aí, véi Quem vai lá fora? Eu que não vou Vai lá, Will Você mãe grande, Will Mais à frente Moça! Ai, caramba Tá muito tenso esse negócio, véi Moça! Ela tá deitada no chão, cara O que que ela tá fazendo? Não sei Ela sumiu dali e apareceu ali Mas por quê? Não tô nada Mas por quê? O que que ela quer com a gente? Deve ser algum parente ou ela que morreu aqui, véi Foi enterrada aqui, nesse local, ou velhada aqui A gente vai ter que fazer o quê? Perguntar pros moradores mais próximos aqui o que que tá acontecendo Pra ver se a gente sabe de alguma coisa, alguma história aqui Certeza que porque é perto da estrada Alguém já deve ter visto ela aqui Sim Mas e os caras que passam na água devem ter visto ela Moça! Oi, isso aqui é tiro? Ela levantou Ela levantou! Mano, eu vou ficar olhando não Ô moça! Que que é aquele lá, véi? E agora? Não, eu não tô com medo de sair, não Eu não tô com medo de sair Não, é ali fora, veada O que que essa moça quer, mano? Ela tá vindo, ela tá vindo Ela tá vindo pra cá? Eu tô vindo aqui, eu tô filmando Oh green, pergunto o que ela quer Que que você quer agora? Pô, ela tá vindo Ela tá vindo aqui, vei Tem coisa na casa Quem tá aí? Lá a janela, lá a janela Grigo, corre Vem cá, vem lá Sai da tua Nossa, mano Eu tô correndo de um espírito Eu corri de susto Eu corri de susto Eu corri de susto Eu tô com muito medo Cadê? Cadê ela? Não dá pra ver nada não, gente Sai daí, rapaz Eu vou aparecer daqui, irmão Tem que sair pelos fundos Pelos fundos mesmo, vamos cair foda aqui agora Vamos pro carro, vamos cair foda aqui, viado Corre, gente, corre Ei, Grigo, rápido, Grigo Vai pro carro, mano Vai pro carro O carro tá na estrada, vamos Rápido, Grigo Olha lá Nossa Ela desapareceu, a porta fechou Vamos pro carro, vamos pro carro, velho Vem, gente Gostaram do vídeo, pessoal? Se vocês acabaram de assistir Então não esquece Se esquece Dê seu like Se inscreve no canal Tá aqui embaixo Nesse vermelhinho E o importante Clica aqui em cima É o meu Instagram Passa minhas vidas sociais Se quer saber mais sobre mim Então acompanha eu Na vidas sociais No meu Instagram E eu espero vocês No próximo vídeo Tamo junto E fui Tchau Tchau